Olá meus amigos, tudo bem com vocês? São exatamente agora meio-dia e 45 minutos olha como é que está o tempo aqui hoje é um tempo que está se aproximando aqui de Aparecida de Goiânia olha como é que está aqui hoje é segunda-feira hoje é segunda-feira ontem eu fiz uma gravação tempo do mesmo jeito olha como é que está vindo aqui olha como é que está se aproximando aqui ontem eu fiz uma gravação também já postei no canal Valdeci Vlogs quero mandar um abraço para todos vocês que me seguem no meu canal Valdeci Vlogs e agora eu estou filmando aqui de novo olha como é que está se aproximando aqui estão vendo? olha como é que está aqui já está começando a ventar olha está vendo? olha aqui como é que está vindo ali para cá hoje eu estou filmando para vocês já está chovendo para Goiânia estou filmando aqui para vocês aqui é Goiânia Goiânia olha como é que está aqui olha o vento aqui já começando gente quando começa a chover aqui Goiânia Goiânia é vento tempestade sabe é arrancando telha telhado praca sabe então a chuva está sendo muito pesada a chuva está sendo muito forte para cá está mais limpo mas está dobrado também para cá está mais limpo estão vendo aí? está mais limpo mas já fechando para cá estão vendo? a chuva já está escura olha aí olha como é que está aqui olha para cá como é que está para cá está indo pesado o tempo está vindo muito pesado meu amigo viu? chuva muito pesada olha como é que está vindo aqui olha puxando aqui para você olha como é que está aqui olha nosso deus o tempo está vindo mesmo é pesado viu para cá já está começando chuva está acelerando aqui bem fraquinho olha vamos ver aí olha como é que está para cá o tempo olha olha se chover vai ter muita chuva viu meus amigos se chover só Jesus pode ter dó viu misericórdia viu olha como é que está aqui olha 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 olha